Aqui ó, olha isso, Goiahara Vai como é? Ei rapaz, dira essa música aí que eu vou gravar um vídeo aqui, os conteúdos, vocês não querem escutarem As meninas aqui, os looks novos delas Não tem nada novo aqui, o meu não é novo, ó O Beiracu dela é novo, o Beiracu Vestido, mais conhecido como o que? E aqui é Beiracu O Beiracu é novo, o Beiracu O Beiracu dela é novo Antes de sair pro forró, tá aqui Ferraz Story, entretenimento Ferraz Entretenimento Tem ali o doutor entretenimento Salve aí doutor Ah como é? Chama no piso ele moleque, duido Você me pede puxar meu cabelo Não, é com a mão no queixo que puxa o cabelo? É, não é, aqui ó Ah, é a mão no pescoço Não é melhor falar, puxa meu pescoço É porque ela bota aqui, ó Puxa no meu cabelo Puxa no meu cabelo Ela vai Vai E você me pega de jeito Puxa no meu cabelo Joga minha cama Disse que me ama Me faz delirar Ah, ah Pera, sai isso Aí dentro Já aprendi já que eu sou profissional, aprendi rápido Vai Tem certeza? Ó Filho, vou gravar uma lá que nem deveria E a música, tá onde tá aí já a música? Tá aqui Vai dentro 30 segundos só Eu nem queria, lembrando, tá? Que eu tô sendo obrigada Porque eu não gostaria de gravar Mas se eu não gravar Ainda bem que você sabe isso Entendeu? Eu estou sendo obrigada A cara da nega debochada Homem, não deu certo Dessa vez rolu, não deu certo Foi praga, né nega?